É isso, entendeu? E a dona cansou de ser prostituta, a mocinha aqui, a rabizinha, entendeu? Falei, eu não tô afimado, chega, chega, quem pegou, pegou, quem não pegou, não vai pegar mais, acabou. Tô cansada disso, eu não quero mais essa vida, para, pronto! Quem é que deu um basta no estilo de vida dela? Deus ou ela? O diabo ou ela? O que temos ouvido, que o Senhor secou as águas do mar vermelho, de diante de vós, quando saíres do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom ou Seom e Og, que estavam, da lei do Jordão, os quais destruísse totalmente. Verso 11. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu, e embaixo na terra. Volta no verso 9 para mim, por favor. Versículo 9. Olhe para mim, pois, eu quero conversar com você, sobre a história de alguém que decidiu, que queria mudar de vida. Alguém que decidiu, queria dar uma nova direção, um novo rumo para a sua história, para a história da sua família. E é bem, às vezes, estranho, quando olhamos o texto, e a maneira que ele vai ser dito. Primeiro, porque é um texto do Velho Testamento. Segundo, porque é um texto dito por uma mulher. E terceiro, porque é dito por uma estrangeira. Nós talvez esperávamos isso, até mesmo de uma mulher, mas esse texto deveria caber mais nos lábios de Sara, de Rebeca, de Débora. Mas não nos lábios de uma estrangeira, de uma mulher de Jericó. E pior, uma mulher prostituta. Olhar a diretriz do que essa mulher vai falar, é algo muito interessante. Eu não sei se você reparou, mas no verso 10, o texto diz, nós temos ouvido. Nesse momento, Raabe diz o que está chegando de notícias em Jericó. O que anda se passando em Jericó? Notícias chegam em Jericó de que um povo está chegando. Um povo que viu Deus fazer maravilhas na saída do Egito. Um povo que viu o mar se abrir, o povo passar a pé enxuto. Um povo que viu nações e estruturas bem mais preparadas para a guerra ser vencida. Por um povo nômade, que viveu tantos anos e tanto tempo em cativeiro. E na saída, o texto diz que o povo sai levando riquezas. Mas não fala de material bélico, de estrutura para a guerra. Chega em Jericó que um povo vem vencendo. vem sendo liberto, vem vendo Maná cair dos céus, vem vendo nuvens, colunas de fogo, vitórias. E quando Raabe diz que isso chega em Jericó, ela diz que chega para todos. Todos nós temos ouvido o que Deus tem feito com vocês na saída do Egito. No caminho que vocês vêm trilhando. Como vocês vêm recebendo vitória. Essas histórias têm chegado em Jericó antes de vocês chegarem. No verso 10, ela faz uma conotação no plural. Temos ouvido, o nosso coração se derreteu. Nós não estamos bem com a presença de vocês. Coisas têm acontecido aqui dentro de Jericó. Com a proximidade de vocês. Pois com vocês vem a história de um Deus que tem trabalhado ao seu favor. A história que chega, chega para todos. A postura que acontece é extremamente pontual e seletiva. Eu descubro aqui quando a história chega. Quando esta mulher diz, temos ouvido. É Deus dando a oportunidade para todos assumirem uma postura. Tomarem um posicionamento. Pois a Bíblia diz que a fé vem pelo. Vem pelo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas. Mas sim. Quando ela diz no plural. Todos temos ou. Deus está dando a oportunidade de todos. E terem. Fé. A fé não vem pelo. E o texto diz. Todos ouvimos. Se todos ouvimos. Deus está dando a oportunidade. Para quem ter fé? Todos. Você está entendendo? Isso significa que se eles não tiveram a culpa de quem? Deles. E não de Deus. Vamos atualizar. Essa versão. Vamos trazer para o smartphone. Deus está falando com todos hoje. Dando a oportunidade a todos de mudarem sua vida. Sua história. E todos tem ou. Mas nem todos vão. Praticar. E a fé sem obras ela é? Então a Bíblia está tudo amarradinho. Você ouve. A fé vem pelo ouvir. Bonito. Mas a Bíblia diz que quem ouve. E não pratica. É apenas ouvinte. Não pratica. Se não pratica. Não tem obra. Aí a fé fica. Entendeu querido? A notícia chegou para todo mundo. O povo está vindo. E quem é que vem com eles? Um Deus. Que é pior que o Naruto. Tem controle do vento. Da água. Do fogo. Hum. Isso é fantástico. Todos estão ouvindo o que Deus está fazendo. Como Deus está movendo. Como Ele é misericordioso. Como Ele é poderoso. Como Ele tira recursos. De onde os recursos não existem. Sim ou não? Isso. Mas. A prostituta. Ela disse. Eu bem sei. Olha o versículo no verso 10. Temos ouvido. O verso 9. Eu bem sei. Enquanto no 10 diz. Todos ouvem. Ela está dizendo. Eu não sei o que está acontecendo no coração deles. Eu sei o que está acontecendo no meu. Eu bem sei. E sabe o que é mais esquisito? Olha só. Josué. Mandou dois. Espiões. Para ver as fraquezas de. Jericó. Para sondar o perímetro. Para ver se há algum ponto fraco que ele possa aproveitar para ser um vencedor nessa peleja, nessa batalha. Sim ou não? Sim ou não? Se Josué mandou dois espiões para olhar, por que que é? Um. Porque ele está sondando, averiguando. Aí os espiões chegam na casa de uma. Olha o que a prostituta diz para os dois espiões. Eu bem sei que Deus já entregou essa cidade na mão de vocês. Que mulher bem informada sabe mais coisas que o comandante. Enquanto o cara está mandando espiões, a dona já falou. Eu estou sabendo da parada. A casa caiu, o bagulho está doido. Entendeu? Nós estamos lascados, já perdemos. A dona tem informações privilegiadas do Serviço de Inteligência do Céu. Que está dizendo para a dona coisas que não está falando lá. É ou não é estranho? Porque a mulher está dizendo, ô espião. Eu estou sabendo que vocês vão arrebentar tudo. Vocês vão ganhar. O Senhor já entregou essa cidade na mão de... Fica imaginando. Um espião folhando com o outro. Não havíamos aqui espionado? Ninguém sabe lá se nós vamos ganhar ou não. A dona está falando que nós vamos ganhar. Olha que coisa esquisita. Me parece que há uma fé em Jericó que não está se encontrando no meio do povo de Deus. Deus está esperando uma decisão tua para te dar vitória. Deus está esperando um posicionamento seu. Porque no que depender de Deus, nós não vamos ganhar, gente. No que depender de Deus, nós já ganhamos. Entendeu? A vitória já é? Isso. Deixa o satanás se espernear. O satanás... Deixa, 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 deixa. Deus vai nos dar vitória. Segunda-feira passada eu estava indo... Falei que o Jardim estava indo pregar num culto. Uma crise de combustível. Meu carro bate o motor por falta d'água. O luta. Pastor, o diabo. Não foi o diabo, foi o jumento. Aqui que não olhou a água. Para que que eu vou botar? O diabo estava no carro comigo? Ele é dono do meu carro? Não. Quem é que tinha que ter botado água no carro? Quem é que tinha que ter olhado para o painel para ver que está esquentando? O inimigo está furioso. Sempre teve, maluco. Eu nunca soube que ele estava calmo. Não tem rivotril para o satanás. Olha, na verdade. Não tem. Qual é o problema? As pessoas estão agindo de forma errada. E estão transferindo suas responsabilidades. Pronto. Pronto. É assim que funciona. E Deus, olha só. Antes do carro bater o motor. Pensa num dia de prosperidade. Um dia de vitória. Um dia belíssimo. Segunda-feira. Acabou de bater o motor. Eu não pude nem dar muita atenção para o carro. Porque o culto estava rolando. Então, eu tinha que ir para o culto. Aí, falei, e agora? Agora eu tenho que conseguir um táxi. Num posto que eu parei. A fumaça saindo. Fechei. Falei, só deixa eu deixar aí. Essa fumaça baixar. Aí, entrei. Vi um táxi. Parou na bomba para abastecer. O gás. Aí, eu fui falar que o taquicista não estava ocupado. Tinha passageiro. Aí, eu falei, eu desculpo. Quando eu estou saindo, o passageiro falou assim. Opa, pastor Cláudio, tudo bom? O que é que houve? Ele falou, meu carro bateu o motor, rapaz. Estou indo para um culto lá em bom sucesso. Ele falou assim. Ah, eu sou um deputado tal, 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 tal. Sou amigo de um amigo seu. Entra aqui no carro que eu vou levar o seu lar. Eu falei, agora começou tudo a ser de novo. Porque agora o jumento saiu de cena e entrou Deus. Pois é, fui para lá, preguei. Foi uma benção. Nossa, rebocou o carro de volta. Deu tudo certo. Certo, certo, certo. Só deu errado quando eu. Não olhei para onde devia olhar. E a culpa é de quem? Gostaria, gostaria. Sinceridade. Eu gostaria de dizer que não fui eu, que eu não tenho nada a ver. Que evaporou, que a válvula, que isso, que aquilo, que o diabo entrou no fluido. Mas isso é tudo palhaçada. Nós recebemos o resultado daquilo que fazemos. É isso. Entendeu? E a dona cansou de ser prostituta. A mocinha aqui. A rabizinha. Entendeu? Eu falei, eu não estou a afirmar. Chega, chega. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não vai pegar mais. Acabou. Estou cansada disso. Eu não quero mais essa vida. Para. Pronto. Quem é que deu um basta no estilo de vida dela? Deus ou ela? O diabo ou ela? Ela. Será que Deus está falando com você? Não. Deus está falando com o seu marido que não veio. É ou não é verdade? Que o povo vem para a igreja e acha que a mensagem é para quem não veio. Puxa vida, hoje minha mulher não veio. Pois é. Deus se enganou. Trouxe você. Porque a mensagem sempre é para quem não. Que história é essa? Essa mensagem aqui é para mim. É para você. Nossas atitudes mudam. Nossa. História. Ela disse, chega. Eu estou acreditando que o Deus de Israel vai entrar aqui e vai entregar essa cidade àquele povo. Chamou os espiões. Certo? E disse o negócio é o seguinte, mano. Eu protegi vocês. Agora eu quero garantir de que eu e a minha casa não vão morrer nessa parada, não. Os caras falaram, tá joia. A senhora bota um cordãozinho aí vermelho na janela e não conta para ninguém, falou? Cheia de valores familiares. Ela disse, eu quero salvar meu pai, minha mãe e meus irmãos. A senhora mora onde? Eu moro aqui em cima do muro mesmo. Estou aqui. E aqui que eu estou. Ele falou assim, a senhora coloca todo mundo dentro da casa da senhora. Se alguém sair, vai se lascar. Vou logo avisando. Mas se ficar aqui dentro, o cordãozinho na janela, show de bola. Assim que os caras saíram, ela já pendurou o cordão. Sabe lá que horas vão voltar? Pendurou. Agora, eu imagino ela chamando a família dela para contar. Escute só. Ela disse, eu bem sei. Ela. Mas a turma só ouviu. Imagina se agora eu fosse a Raabe, hipoteticamente, que eu sou macho até no lado feminino. Meu lado feminino é lésbico. Eu, na verdade. Escute só. Se você fosse os irmãos dela agora, e eu fosse a Raabe, e falava assim. Gente. Sentia-se de Deus. Sabe? que aquele povo vai entrar, vai matar todo mundo. E só vai salvar quem estiver aqui dentro da minha casa. Falou com quem? Quem foi que falou com você, Raabe? Deus anda frequentando um lugar muito esquisito. É, na verdade. Conversando com as pessoas muito estranha. Pois é, não tenta botar Deus na caixa. Porque não vai caber. Deus disse para Josué. Josué, você vai entrar em Jericó e vai tirar de lá todas as coisas de valor. E vai trazer para o meu tesouro. Aí, gente. A Bíblia diz uma coisa sensacional. Quanto vale uma alma? Vale mais que o mundo? Se vai tirar a coisa valiosa de Jericó, vai sair gente de lá. Porque Deus não ama coisas. Deus ama gente. Você entende? Onde tiver gente de valor, Deus vai lá e muda a história. Basta você querer. Não interessa o seu contexto familiar. Não interessa o que você viveu. Não interessa o seu passado. Deus não tem problema com o passado. Deus tem problema com o presente. É que no presente que você deve estar pronto para decidir sobre o seu futuro. Deus vai derrubar os... Exatamente onde mora a dona. Eu imagino, se eu fosse os caras, eu ia falar assim. Se não fosse perigoso, eu ia lá filhar para ela. Sai de cima do... Pois é, ela já tinha saído. Não do mundo físico onde morava, mas do espiritual, onde decidiu sair do lado dos deuses de Jericó e caminhar para o lado de Deus. Ela decidiu sair do muro emocional e resolver que não queria mais aquele estilo de vida. Queria para si uma nova possibilidade de viver. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do Pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do Pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do Pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz. Graça e paz.